você, nós precisamos, num momento como esse, aplicar antivírus, antivírus emocionais, das emoções aflitivas, né, e a melhor forma de você aplicar antivírus emocionais, né, mentais, para a mente nebulosa, para a mente apressada, para a mente aperreada, para a mente auto-obsessiva, porque muitas vezes nós estamos nos destruindo, né, às vezes eu me pego pensando em coisas, eu digo, mas de onde é que raios está vindo isso aqui, esses pensamentos tão ruins, né, então se você não tiver cuidado, gente, a negatividade do que a gente acreditou em algum momento, ele vem, aqueles lixos todos, vem todos aqueles lixos emocionais, aparecem, né, então nós precisamos estar atentos o tempo todo para não deixar essa poluição tóxica, essa toxicidade dos nossos próprios sentimentos, emoções e pensamentos tóxicos nos destruírem, porque destrói, é isso que faz você adoecer, tá?